Palmeiras grandes se requebrando Beleza branca lá na barranca E o rio passa calmo e fagueiro Cidade branca é corumbar Melhor não há nem cá nem lá E tem cimento e tem minério Dentro da terra não há mistério E tem moinho e tem morenas E entre morenas muito carinho Cidade branca é corumbar E igual não há nem cá nem lá Cidade branca é corumbar Palmeiras grandes se requebrando Beleza branca lá na barranca E o rio passa calmo e fagueiro Cidade branca é corumbar Melhor não há nem cá nem lá E tem cimento e tem minério Dentro da terra não há fim Dentro da terra não há fim